E aí galerinha, mais uma notícia bombástica pra vocês aqui. Quem vai mandar essa notícia é o Washington Lisboa, o locutor oficial desse canal. Então se liga aí, Record TV vai à justiça para cobrar multa milionária de Luiz Bat. Uma eventual volta de Luiz Bat a Record vai encontrar várias barreiras, uma delas de ordem judicial. A rede de Edil Macedo entrou na justiça para cobrar uma multa milionária do jornalista, que rompeu o contrato em maio do ano passado, dois meses após renová-lo, para se mudar para a Band. A passagem de Bat pela Band, no entanto, fracassou. A emissora avisou o jornalista que seu vínculo iria até novembro de 2017 e será rompida até o final do mês. Na Record, Bat deixou para trás um contrato de quatro anos, ganhava cerca de 100 mil reais por mês, um terço do que a Band ofereceu para ele. No entanto, o contrato que valia 5 milhões, mas a Record está pedindo uma indenização de 2 milhões e meio de reais. A ação tramita na 35ª Vara Civil de São Paulo e ainda está em fase inicial. Em seu acordo com o jornalista, a Band não assumiu o compromisso de pagar a multa cobrada pela Record em caso de condenação. Ou seja, Bat poderá ficar sem emprego na Band e ainda correr o risco de assumir uma dívida milionária contra a Record. Mas, segundo pessoas próximas ao jornalista, a eventual multa da Record TV entrará na negociação da rescisão com a Band. Os advogados de Bat devem propor uma indenização de 5 milhões de reais, mas Band deve oferecer no máximo 3 milhões. Apurou um site muito importante da internet. Bat assinou o contrato de 42 meses com a Band para fazer um programa diário e um semanal. O Diário estreou em agosto e acabou em dezembro, porque não dava lucro. O semanal nunca saiu do papel. Mesmo com o rompimento de contrato e o processo na justiça, Bat e Record já tem conversado sobre uma possível volta. O vice-presidente do jornalismo da emissora, o Douglas Tavolaro, perdoou o ex-funcionário. O que abriu as portas, mas há uma resistência de outros executivos da rede. O processo que tramita na justiça pode virar um triunfo da Record. Olha aí, galerinha, mais uma notícia polêmica que acabou de chegar pra gente. Se você curtiu, já vai deixando seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo, galerinha, e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.